Olá, bom dia. Obrigado a todos por escrever. Muito obrigada a todos vocês por escrever. Obrigado por escrever para mim. For, depois que vem o verbo depois de for, tem de terminar com ing. Obrigado por pagar. Obrigado por vir. Obrigado por escrever. A Sebastiana está fazendo uma maratona e assistindo inglês fácil. Desde a primeira, até já chegou na 60 e pouco, e muito obrigada. Cada vez que ela assiste, ela escreve para mim, assisti número tal, número tal, número tal. E também ela me escreveu, assisti duas ou três vezes. E ainda no fim, eu vou querer saber o que ela achou de fazer essa maratona, de escutar todo dia, duas, três vezes, uma aula. Eu soube de outros que fortificaram muito o inglês deles, tá? Ficou muito seguro, tá? E compreenderam melhor e falaram muito melhor. E foi muito fácil, ok? Thank you. Thank you, thank you. Ok. People have asked me, Luiz Oliveira me perguntou de, I haven't and I don't have, I have got. Have é muito complexo em inglês, mas é muito lógico. E nós podemos pegar um significado depois do outro, tá? Geralmente, quando vocês vão ouvir assim, I have got. Vocês vão ouvir somente, I've got. Mas vocês podem falar, I have got. O que é importante é compreender. Mas não precisa exatamente sempre falar como se escuta. Vocês podem falar do jeito como vocês aprenderam. que vão ser muito bem entendidos. Então, I have got. Eu tenho, eu possuo. E isso se pode compreender muito bem quem assistia Mazi, BBC. Eu já vou escrever outra vez aqui. Mazi, BBC, 1 barra 6. E depois, 2 barra 6. E continuando assim, 3 barra 6. Porque tem 20 ou mais capítulos. E se vocês pegam um do meio, qualquer um, aí não estrutura muito bem. Mas se pega do começo, é a historinha, é a primeira, é a original. Quando vocês escrevem 1 barra 6, 1 barra 2, 1 barra 3, tá? O rei vai falar assim, look, I have got a garden. Mas vocês vão só ouvir assim, look, I've got a garden. I've got a garden. I've got a garden. O jardim é dele. Ele quer dizer, eu tenho, eu possuo um jardim. Como eu posso falar assim, I've got three children. Eu tenho três filhos, tá? São meus. I've got a car. Eu tenho um carro. I have got good friends. Eu tenho bons amigos, tá? He has got a company. Você já sabe que ele é o dono da companhia, porque he has got. He has got a company. He has got a farm. Então você já sabe que ele é dono da fazenda, é dono da companhia, porque have got é posse. Eu sempre dizia, I have got a passport. Você está dizendo que você tem um passaporte. Mas ele pode estar guardado, pode estar com outra pessoa. E também pode estar com você. Mas você só disse que você possui um passaporte. Agora se você faz assim, I have the passport. Você disse que eu estou com o passaporte. I have the passport. I have the passport. Eu estou com o dinheiro. E se você fala, I have got the money. Eu tenho o dinheiro, mas está no banco, ou está aplicado. I have got, eu possuo. I have, eu estou com. Então se você quer falar assim, ah, eu estou com as chaves. Como você vai falar? Eu estou com as chaves. I have the keys. I have the keys. Ele tem as chaves. Ele tem as chaves. E porque às vezes diz muito assim, ele está com as chaves. E você pensa, eu quero falar, ele está com as chaves. Não se fala em inglês, ele está com. Você pode estar somente com coisa animada. Você pode estar com amigos, ou com o seu cachorro, tá? Mas não pode estar com o carro, ou com a chave. Coisa desanimada, você tem que falar assim, I have the car. Eu estou com o carro. I have the keys. Ele está com as chaves. Como você tem que falar em inglês? Ele tem as chaves. He has the keys. Mas não é has got, tá? Porque daí ele possui a chave, né? Se o carro é dele, a chave também é dele, também está certo, tá? Então, de vez em quando é indiferente, tanto você falar assim, have got ou have, tá? Mas se vocês querem salientar que vocês possuem a coisa, é have got. Se vocês querem salientar de que estão com a coisa, fala have. Mas veja, como em português eu posso falar assim, eu tenho tempo, eu estou com tempo. Então, em inglês é a mesma coisa. I have got time. I have time. A mesma coisa, vou dizer, deixa eu ver, I have change, eu estou com troco. I have got change. Eu tenho, eu possuo troco. Então, você vê, de vez em quando é indiferente, tá? Mas isso só para salientar. Muito bem. Aí o Luiz Oliveira quer saber o negativo. Se você fala assim, I have the keys, você vê que have agora é o verbo, não tem outro verbo. Então, o negativo vai ser como, I don't have the keys. I have change. O negativo como vai ser, I don't have change. Mas quando, esse é o tempo do verbo present perfect, quando você usa de uma forma bem diferente, como faz assim, eu tenho feito, eu tenho visto. Você vê, o verbo principal agora é feito, visto. Eu tenho, chama-se verbo auxiliar, eles só ajudam para mostrar o tempo. Eu tenho feito, eu tenho visto, eu tenho ido. Agora você vai falar o not depois. I haven't, I have not seen. I haven't seen. I haven't gone. Você vê que vem outro verbo depois. Não vem outro verbo depois. O have é o verbo principal. Você vai falar, I don't have. I don't have the keys. I don't have change. Mas, I don't have to go. You don't have to pay. Veja, explicar isso tudo de uma vez, é muito complexo. Então, é só para quem me perguntou ter uma ideia, mas também para vocês, cada vez que escutam uma frase, percebam, agora se falou com not, e agora com don't. Don't have. Agora fala have not. Porque não é com a explicação, que vocês vão saber. É com a prática, com o verbo, tá? Luiz Oliveira. Have é tão complexo, que nas aulas de inglês, faça-lhe grátis. Desde 78 até 87, é só sobre have, tá? Vai devagar, de pouco a pouco, ok? E aí, Sebastiana. É maravilhoso como o inglês faz e grátis, tem tanto conteúdo útil para quem realmente quer aprender e falar inglês. Estou aprendendo muito e eu recomendo. Thank you, Sebastiana. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you very much. Yeah. Good, good, good. Fernanda Fefei. Tite, eu preciso acelerar meu aprendizado. O que a senhora indica para eu fazer? Devo fazer o curso pago? Não, Fernanda. Faça exatamente o que a Sebastiana fez. Inglês, faça-lhe grátis. Cada dia você escuta um ou dois ou três capítulos. É de oito a dez minutos no início, depois passa para doze, depois passa para quinze minutos. E os últimos são vinte minutos, tá? Você só precisa ouvir. E de vez em quando vem o exercício. Try to say in English. Tente dizer em inglês. Aí você vai escutar uma frase em português, como por exemplo. Eu estou com as chaves. Aí tem um espaço para você falar em inglês. Eu estou com as chaves. Como você vai falar? I have the keys. E daqui a pouco você vai ouvir a frase. I have the keys, tá? Então, antes de pagar qualquer curso, tem bons cursos pagos, tá? Mas muita gente já me falou que fizeram dois, três cursos pagos, mas realmente aprenderam a compreender e a falar com o inglês fácil e grátis, ok? Fernanda, comece e siga religiosamente. É muito fácil. Passa para a seguinte. Tem novidade? Escuta três vezes, tá? Ok? Dudu Moraro. Suas aulas me ajudam muito. You see, you see, you see, Fernanda. Give it a try. Give it a try. Você vê como você fala diferente em inglês? Faça uma tentativa. Give it a try. Vocês podem treinar o Jefferson Silva. Vocês podem treinar o listening assistindo aos desenhos que viram na infância, só que em inglês. Sim, Jefferson Silva. That's right. Só gente que convém ouvir muitas vezes o mesmo. Então, se vocês escutam na televisão, é uma vez só. Mas, se vocês conseguem achar os desenhos na Netflix ou no YouTube, e, escândalo que as pássaros falem, no YouTube, aí você pode ouvir muitas vezes o mesmo. Evidente, Jefferson, quem está adiantado vai contribuir muito, tá? Agora, quem é principiante precisa ouvir muitas vezes a mesma coisa. Sim, Giovanna Vitória. Eu tenho 16 anos e quero muito aprender a falar, porque quero ser atriz nos Estados Unidos. Congratulations, Giovanna. Good plan. Good plan. Bom plano. E a gente tendo um plano, a gente chega lá. Giovanna, aconselho a mesma coisa. Antes de fazer qualquer curso pago, faça o inglês fácil e grátis, tá? Que você vai sair lucrando muito bem, muito, muito, em qualquer outro curso, tá? A senhora dá aula grátis aqui no YouTube. Não, só tem as aulas, se você escreve inglês fácil e grátis. Um, você vai ter 87 aulas gratuitas, tá? Ah, eu ainda não mandei umas... Aham, aí eu vou escrever pra você. In, lês, fácil e grátis. Um. E daí, tá certo? In, lês, fácil e grátis. Só isso, se escreve. E vê desde o... Ok? Assistir sem legenda, em inglês, ajuda em alguma coisa mesmo, não entendendo tudo. Nick. O recomendado é você escutar inglês bem fácil, tá? E bem repetitivo. Então, música de criança, inglês para crianças, inglês fácil e grátis, tudo que tem repetição. Agora, inglês fácil e grátis, sempre tem a tradução. Então, você já vai, você escuta e já escuta a tradução. Então, já sabe o que é que você tá ouvindo, entende? Isso ajuda muito a compreender. Quando você treina ouvir, convém não ler. Sabe por quê? Os olhos absorvem 80% da atenção. Aí vai muito pouca atenção. E você vai memorizar como se escreve. E não como se fala. Então, quando você treina ouvir, não leia. Mas, leia uma ou duas vezes junto, pra você entender melhor. Talvez te ajuda. Ou para procurar a tradução, tá? Entende? Então, não é proibido, não pode ler. Só tô te falando. Se você escutar, treinar, ouvir e ler junto, você vai aprender como se escreve em inglês. Não como se fala. Ok? Então, depende do que você quer, tá? Se você quer compreender e falar, não leia junto, só quando é estritamente necessário. Sim. Olha o que a Flora tá falando, porque ela fez muita confusão com exatamente o que o Mazi explica super bem. Eu gosto de aprender contigo, porque assisti outros e tem muitas regras. Fiquei embaraçada com pronomes demonstrativos. Como eu posso melhorar minhas habilidades? Bom, Flora, por isso, sabe que eu até de vez em quando dou regra e dou explicação. E logo eu falo junto. Gente, é só pra cair a ficha. Entendeu? Tudo bem. Não entender a explicação não tem importância, porque se você vai ouvir as frases corretamente, você vai falar corretamente. É como você escutou português. Se você nasceu no Rio, você vai falar como você ouviu no Rio, com sotaque carioca. Se você nasceu no interior do Rio Grande do Sul, você vai falar com sotaque do Rio Grande do Sul. Você vai falar como você escuta. Você vai escutar inglês correto? Você vai falar corretamente. As regras são secundárias, porque mesmo, olha, você aprendeu português ouvindo. Se, na sua casa, se falou português bom, e você de vez em quando escutou televisão, falar bem, ou música no rádio, cantado bem, você vai falar português bem. Se você não escutou português bem, você não vai falar português bem. É como você escuta. Mas só depois que você já estava falando muito bem, compreendendo muito bem, com quatro anos, começou a ler. E depois de um tempo, escrever. Esse é o processo natural de aprender o idioma. O processo certo. Escuta, escuta, escuta. Fala, fala. Muitas vezes, uma criança fala e ainda não sabe o que ela fala. Mas pelo resultado, ela começa a compreender. E depois, de um tempo de ler, depois de escrever, e depois gramática. Agora, vocês todos tiveram gramática e regras na escola. O seu português melhorou? Eu sei de pouca gente que me falou assim, olha, vou, meu português ficou muito melhor na escola, porque eu aprendi as regras, a gramática. Não fez muita diferença. Então, é só para cair a fecha. Ah, em inglês é assim. Então, tá bom. Excuse me. How can I approve my writing skill? Larissa Alexandre. Alexandre. Veja, uma vez que sabe falar e compreender, para os brasileiros, escrever fica fácil. Fácil, fácil. Todo mundo, inclusive meus netos e outras crianças que estiveram nos Estados Unidos e aprenderam a falar, escreviam e liam melhor do que os americanos. Então, brasileiro, facilmente, saiba compreender e saiba falar. E depois, escrever vem fácil. É muito diferente. Você tem de repetir algumas vezes. Escrever algumas vezes a mesma palavra, ler. Quando lê, olhar bem as letras. Vamos lá. Let me see. Ok. Larissa. Se você não descobrir, me escreva outra vez que eu vou pesquisar. Tá bom? Como fica melhor. Adair. Thank you. If I'm not wrong, next Tuesday is March 10. The best day is... It's Wednesday. It's Wednesday. 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 Wednesday is for birthday. We'll be completing another year of life. Happy birthday to you. Thank you, Adair. 86. 86. 86. Nascimento de São Bento do Sul. Thank you. Ana Maria Moraes da Mota. Eu estou... Jean é um gênio em inglês no YouTube. Assistei muito. Ameada. Muito bem. E assista algumas vezes o mesmo capítulo. Um mesmo trechinho só. É correto dizer home office? Não. I work from home. I work from home. I work from home. Home office é correto. Quer dizer que já tem um escritório em casa. Por exemplo, tem um advogado que só atende em casa. Então, é home office. É correto. Se você tem para sempre seu escritório em casa, você tem home office. Se não, durante algum tempo você trabalha de casa. I work from home. Agora, quem sempre trabalha em casa, I work at home. I work at home. Agora, só agora você está trabalhando de casa. I work from home. I work from home. Oh, yeah. I'm a lawyer. I have home office. I have home office. Se tem mais e mais home office. Ivonete, I recommended your channel to a lot of people who want to learn English. Thank you, Ivonete. Contribui para mais brasileiros chegarem a falar inglês. Isso é bom para os brasileiros e para o Brasil. Estou na aula 78. Cada aula, aprendi muito. Thank you, Victor. I'm 62. De Silene. Congratulations. Young lady. Young lady. É uma jovem. Junior. Hi, teacher. I studied about a year, but I never had a conversation before. But my listening is almost perfect. Thanks to your lessons. Thank you, junior. Thank you for confirming. Veja, nessas aulas de inglês fácil e grátis, vocês até pegam prática em falar, porque fazem, diga essas três ou cinco ou oito frases em inglês. e você vai falar, e você vai falar, e você vai se ouvir, tá? Então, de fato, você não está tendo uma conversação, mas você vai ver o dia que você vai ter a conversação, como isso vai lhe ajudar, ok? Well, Luiz Oliveira, you go ahead, ask me again, me pergunta outra vez, e dê uma olhadinha, inglês fácil e grátis, um pouquinho trabalhoso, de 78 em diante, tá? Aí você vai entender pouco a pouco. Faz uma lição cada dia ou cada semana, tá? Porque é muito complexo. Liz Bruna, I want to. E parece I won't. I want to é um querer, tá? Eu quero, tá? I want to see, eu quero ver. Mas você está mandando, impondo. Se você fala assim numa loja, I want to see number, size 8. I want to see size 8. Não vão te atender ou não vão te atender bem, tá? Porque você mandou, você foi impondo, tá? Porque esse I want é exigindo, tá? Como nós falamos eu quero, I would like to. Lembra como é? Eu quero café. I would like some coffee, please. I would like some water, please. Eu quero dirigir. Eu quero dirigir. I would like to drive. I would like to drive. Agora, I want to drive. Você está pondo todo mundo fora. E eu quero dirigir. Não tem papo, tá? Está muito exigindo, tá? Esse é I want. E nós temos de falar bem agudo. Want é quase um A. I want, tá? Porque nós temos um outro que é I won't. Que é igual do don't. Won't. Que é will not. O que que é isso? Já é o futuro. Tá vendo? Sabendo? I will go. Eu irei. Com certeza. I won't go. Eu não irei. Você pode falar will not. I will not go. Você pode falar. Mas você só vai ouvir. I won't go. Ok? Liz Bruna. If you have more questions, go ahead. Se tiver mais perguntas, go ahead and ask. Let's see what's the time. Ok. For beginners. For beginners. Negativo. Falar que não. E pergunta. Em inglês é muito diferente. E durante muitas aulas, eu vou sempre voltar e dar mesmos exemplos e outros exemplos, tá? Nós já treinamos um pouquinho o negativo, mas eu vou voltar ao negativo, tá? Pergunta. Geralmente, todo mundo já sabe falar. Do you speak English? Do you speak English? Você fala inglês? Ah, por que que não fala somente you speak English? Porque em inglês, quando tem pergunta, põe duro no começo da frase. Como, talvez, quem já viu por escrito em espanhol, quando tem uma pergunta, no começo da frase, tem um ponto de derrogação de cabeça para baixo. Então, desde o início da frase, você sabe que é pergunta. Quando você lê. Em inglês, desde o início da frase, você sabe que é pergunta, porque começa com do. Então, you speak English. Eu só falei, você fala inglês. Mas não se sabe se é pergunta. Tivei a acreditação. Agora falei, do. Ah, a gente já sabe, vem uma pergunta aí. Do you speak English? Do you like? Do you like it here? Do you like it? A gente sempre fala com it. Do you like it? Do you like it here? Você gosta daqui? Do you know the city? Você conhece a cidade? Do you know the country? Você conhece o país? Do you know o Pedro? Você conhece o Pedro? Então, você vê. Muito fácil. Então, afirmativo assim. You know the country. Você conhece o país. Pergunta. Só põe do antes. You know the country. Do you know the country? Você fala inglês. You speak English. Pergunta. Do you speak English? Yes? E aí você já pode até responder a pergunta do Jacques Oliveira, que ele está perguntando. A pergunta é, what is this question for? O que o for está lá? Então, essas são perguntas com o to be, né? Isso também. É também. What is it for? Eu sei o que as pessoas estranham fazem. Que essa pergunta é para. Em português fala, para que essa pergunta? Em verdade, em português, essa pergunta é para. É afirmativa. Em português se põe para no início. Para que? Você vê? Em inglês, fica no fim. É a mesma coisa, por exemplo. I'm going to town. Eu estou indo para a cidade, né? A gente fala, para onde você vai? Então, going to. Eu vou para. Esse going to fica na pergunta. Só faz assim. Você está indo para a cidade? E põe só o verbo. You are going to. Eu não tiro esse to do fim da frase. Eu deixo lá. Então, agora a pergunta é fazendo. Are you going to town? Where are you going to? Isso, a mesma coisa. Agora, uma vez, se você tem a pergunta. Are you going to? Agora, where are you going to? Why are you going to? What time are you going to? A pergunta sempre vai. A mesma coisa como vocês falam. Where are you from? De onde você é? Você vê como fala em inglês? Onde você é de? Onde você vai? Para. Fica no fim. Ok? E vocês vão encontrar, por exemplo. Para que que isso serve? Isso é para. This is for. This is for cleaning. Isso é para limpar. This is for cleaning. Para que que é isso? What is this for? Where are you going to? What is he insisting on? Em que ele está insistindo? Você vê esse em também fica no fim da frase. Em verdade, é que em português se põe a preposição no começo. Em inglês fica no fim. Mas sempre, it's made very. Preposição fica no fim. I studied about a year, but I never had a conversation. Ok. Thank you for the last. All right. Where was I? Where was I? Questions. Questions. Do you. Yes. Thank you, Ju. Então, fala do. Do you speak English? Lembra quanto o verbo está com he, she, it ganha um S? Então, o verbo do. Vamos ver primeiro, o verbo go. I go. You go. He goes. She goes. It goes. We go. They go. So, no he, she, it ganha um S. Like. I like. You like. He likes. She likes. It likes. We like. They like. Então, o verbo ganha um S no he, she, it. E o do muda até a pronúncia. I do. You do. He does. She does. It does. We do. We do. They do. Então, does. Do you speak English? Se você quer perguntar, ele fala inglês? Does he speak English? Does he like? Ele gosta. Como você perguntaria agora, ele dirige? Does he drive? Ele vai? Does he go? Ele paga. Does he pay? Você vê que quando você fala ele paga, você diz assim, he pays. Tem um S no he, mas agora eu já tenho o S no does. Então, não tem mais no pay. Does he pay? Ele sabe. Na afirmativa, he knows. He knows. Ele sabe. He knows. Agora, não pergunta. Does he know? Does he like? Does he go? Does he pay? Does he drive? E se for com you? Do you drive? Do you speak? E se vocês fazem uma pergunta com porquê, vocês vão manter isso. Do you speak? Por que você fala? Você só coloca why antes. Why do you speak? Você dirige? Do you drive? Onde você dirige? Do you drive? Why do you drive? Onde você dirige? Where do you drive? Em que país você dirige? What country do you drive? A mesma coisa. He goes. Ele vai. Does he go? Does he go? Does he go? Does he go? Você tem essa pergunta. Agora, por que ele vai? Você vai só dizer why antes. Why does he go? Onde ele vai? Where does he go? Que horas ele vai? What time does he go? Que escola ele vai? What school does he go? Essa pergunta, ele vai. Não importa que palavra interrogativa você põe no início, a pergunta vai ficar desse jeito. Com a minha explicação e agora os exemplos, dá para ter uma base e quando vocês vão ouvir, podem aprender melhor. No passado, o passado de do, é did, did. E felizmente é igual em todas as pessoas. I did, you did, he did, she did, it did, we did, you did, they did. E a pergunta vai ser, você falou inglês? Eu vou perguntar, did you speak English? Ele falou inglês? Did he speak English? Eles falaram inglês? Did they speak English? Em verdade, você manteve, they speak English. Eles falam inglês. Você põe, did antes, virou pergunta. Ele dirige bem. He drives well. He drives well. Pergunta, does he drive well? Você vê que eu não tenho mais o S agora no drives, porque eu coloquei no does. Ok? Então, did, no passado, tudo que você pergunta, você viu o filme? Did you see the movie? Você gostou do filme? Did you like the movie? Ele pagou? Did he pay? Gente, isso, em verdade, é fácil. É treinar muito pouco. E vocês sabem. Eu não sei que número que é no inglês fácil e grátis, mas vamos fazendo inglês fácil e grátis, que vocês vão chegar, é depois da 40, isso eu sei. Porque até a 40, eu não treino do, does, did. Por quê? Porque uma vez que a gente sabe, só quer usar isto. Mas, porém, nós temos 10 verbos que a gente não pode usar, que nós na próxima aula vamos treinar muito. Quer dizer, am I right? Estou eu certa? Então, are you, well, você já conhece are you, perguntei, how are you? Não se usa com do. Is he Brazilian? Então, nós vamos treinar muito aqueles 10 verbos que nós não usamos do, does, did. Porque é falar com tudo, does, did. Piece of cake. Uma canja, uma sopa, um pedaço de bolo. I teach, I study about a year, but I never had a conversation before, but my listening is almost perfect. Oh, thanks. I have read this already. Okay. You will manage. 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 If you practice the sentences in English, it will be gratis. Okay? All right. Now, today, I know there are more questions. The questions I have not answered today, please ask me again. The questions I have not answered today. I'm going to read here and answer next class. But from last class, the última aula, que eu não respondi, please ask again. Pergunta outra vez, okay? All right. Jules, what's the song? Ah, today it's a song from Adele. Okay, come over here. Hello. Hello. So, this is the name of the song. Hello. Also, hello. Okay? So, hello in English. Hello. Pode ser o alô do telefone. Ou pode ser o oi. Simplesmente o oi de hello. Okay? É uma música muito boa, Adele. Tem muita coisa que a gente vai rever, até o que a Elisabeth falou aqui na aula hoje. Então, gente, para quem quiser falar frases muito bonitas, já prontas, ouçam bastante música, porque elas são típicas da conversação normal. Música passa isso. Então, a Adele começa assim. Hello. It's me. Que é melhor do que essa. Hello. It's me. Oi, sou eu. A gente sempre acha que as pessoas reconhecem a nossa voz, né? Então, a gente só fala, sou eu, sou eu, né? Como que a gente fala sou eu em inglês? It's me. E a gente põe o me, exatamente, porque me sempre vem para o meio, o fim da frase. A gente começa as frases com I, porque, logicamente, vem o verbo depois do I. Mas, quando o verbo já passou, a gente põe me. Olha aqui. It is me. Sou eu. Então, se eu estou em um lugar e alguém pergunta para mim, Who is it? Quem é? Eu falo, it's my mother. It's my mother. Tá? A gente usa bastante it para falar é. Ok? Então, essa música da Adele vai nos ajudar com muitas coisas. E ela começa. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you would like to meet. Então, I was wondering. Como a gente já viu em músicas, tá? Nós temos uma música do Eric Clapton, You Look Wonderful Tonight, que ele canta. She's wondering what clothes to wear. Ela está se perguntando que roupa vestir, porque eles vão para uma festa. Então... Veja, aqui, desculpe, não, Pedro, né? A Jaqueline, por que que não fala assim? I am, it's I, it's me. Deixa eu só explicar rapidinho também. Gente, isso também para os principiantes daqui, umas três, quatro aulas, nós vamos treinar bastante. É como em português. Quando não vem verbo depois, eu posso falar me, tá? Em inglês, tem que se falar me, quando não vem verbo depois. Veja, tem aquela brincadeirinha em português. Dá um dinheiro para mim comprar sorvete? Dá um dinheiro para mim? Tá certo. Mas dá um dinheiro para eu comprar, né? Geralmente, a outra pessoa fala assim, mim não dá. Porque depois de mim, também vem verbo, tá? É só depois de eu, tá? Então, em inglês, por isso você também fala me, tu. Por que que a gente não fala I, tu? Porque tu também não é verbo. Então, quando vocês escutam me, vem assim, meus irmãos, talk to me. Fala comigo, não fala com eu. Isso é para mim. Isso é para eu. Em inglês, tem que dizer isso é para mim, porque não vem verbo depois. Não vem verbo depois, é me. Vem verbo depois, é I. Ok? Sorry to cut in. No problem. It's very important, that explanation. Porque eu vou dar daqui três, quatro aulas. Isso. Então, olha. Até temos um, esse exemplo. It's me. Sou eu. It's me. Na música. Ela vai falar I. Por que que ela começa com I e não com I? Porque ela vai falar um verbo. I was wondering. Eu estava me perguntando. Na música do E. Clapton é She is wondering. Ela está se perguntando o que vestir. No fim, o que significa esse wondering? Significa eu estou imaginando o que vestir. Estou perguntando. Estou querendo saber o que vestir. E aqui na délita, I was wondering if. Eu estava me perguntando se. Eu estava imaginando se. After all these years. Se depois de todos esses anos. All these years. You would like to meet. Se você gostaria de se encontrar. If you would like to meet. Só que, quando o inglês é falado. Já vem tudo contraído. Aqui, ó. You'd like to meet. I was wondering if you'd like to meet. Eu estava imaginando. Se depois de todos esses anos. Você gostaria de se encontrar. Então, ela fala. Hello. It's me. I was wondering if. After all these years. You would like to meet. To go over. Everything. Que que to go over? Go over. Ir por cima. É rever. Rever. Né? Rever. Tudo. Everything. Conversar de novo sobre tudo. Rever tudo. Relembrar tudo, né? To go over everything. They say time's supposed to heal you. Falando do me. Olha o que que vai acontecer com you. Que está no fim da frase. Já passou o verbo, ó. They say that time's supposed to heal you. Heal you. Heal you. Ok? Então, o que que esse heal é curar? É como o verbo cure. É um sinônimo. Heal é curar. Mas eu vou falar heal you. Vocês podem falar heal you. Mas vocês vão ouvir o mais. Heal you. Heal you. Esse you vai acabar ficando yeah. Vocês vão ouvir a Adele cantando. Agora, they say. Eles dizem. That time is supposed to heal you. Eles dizem que é pro tempo curar, gente. Não é que tempo cura tudo? Não é o ditado popular? Então, dizem que é isso. Não sei se é verdade. Então, você vê. Quando nós falamos time is supposed to heal you. To heal you. Ok? Tanto faz. Então, é pro tempo te curar. Não é uma obrigação. Mas, supostamente, é o que a gente imagina. Por isso que em inglês, quando a gente diz que uma coisa é pra ser, pelo menos, a gente imagina que a coisa é assim, a gente usa o supposed junto com, por exemplo, I am supposed to be ready for the classes before ten o'clock. É pra eu estar pronta para as aulas antes das dez. Né? Agora, não é uma obrigação. Mas, a gente espera que eu esteja pronta antes das aulas. I am supposed to be ready. Por exemplo, é melhor pra gente beber água, né? Então, eu falo assim, I am supposed to drink water all day. É pra eu beber água o dia inteiro, né? Então, o que a gente espera? Que a gente beba água pra se hidratar. Agora, eu não sou obrigada. Porque suppose é o que a gente acha que é melhor. É o que a gente espera. Tem uma outra forma no inglês da gente falar. É I am supposed to sleep early. To go to bed early. I am supposed to go to bed early. Espera sim que eu vou pra cama cedo, mas eu acabo indo super tarde. Mas, é pra eu ir cedo. Porque eu acordo cedo, né? Então, vamos ver um pouquinho mais esse supposed to. I am supposed to go to bed early. I am supposed to drink water. Então, vamos falar no you. You are supposed to drink water. A gente só usa como to be essa expressão. E como que a gente faz a pergunta assim? Am I supposed to drink water? É pra eu beber água? Será que é bom isso? Am I supposed to drink water? A Maísa Fernandes, muita gente tem essa dúvida. Se você só fala assim, I suppose, é eu suponho. I suppose you are Brazilian. Eu suponho que você é brasileira. Então, você vê, e agora esse é... Como é por eu suponho? Mas se você fala com o verbo to be e o to depois, I am supposed to... Você vê dentro da frase, agora já é coisa. É para eu. Por exemplo, I am supposed to go home. É pra eu ir pra casa, né? You are supposed to sign here. É pra você assinar aqui. Então, sempre temos que ir aprendendo em frase. I suppose, I suppose, eu suponho. Agora, I am supposed to... Você vê, tem o verbo to be and. I am supposed to... You are supposed to... He is supposed to... É para eu, é para você. É para eu, né? Só que no inglês começa no eu. Como aqui na frase da Bélia, que fala... Time is supposed to heal. É para o tempo te curar. É pra isso acontecer. Pelo menos a gente espera, né? Então, foi boa essa. Que muita gente pergunta, né? Aqui tem o verbo to be. So, am I supposed to be here at ten? É para eu estar aqui às dez horas? É. É para eu estar aqui. Mas também, se eu não quiser, né? Maria Chagas, esse suposto é bem usado. É muito usado, tá? Muito usado. Sabe por quê? É uma forma gentil. Em português não faz uma forma... Olha, tem de assinar aqui, viu? Nunca em inglês se vai falar. Obrigado. Tem de assinar aqui. You're supposed to... Falar, ó, é para você assinar aqui. Se assina se quiser. No aeroporto, fala assim, olha, tem de estar uma hora antes, viu? Em inglês, assim, é para você estar uma hora antes, né? Então, você vai ouvir muito, né? E também faz assim, olha, era para eu fazer isso. I was supposed to... Me falaram para fazer isso. Era para eu fazer isso. Eu fiz. I was supposed to... Muito usado. Muito usado. E se faz sempre a pergunta com o verbo to be. Ok? Is she supposed to teach you? É para ela ensinar vocês? A gente espera que sim, né, mam? I didn't pay attention yet. Is it supposed... Are you supposed to teach them? Yes, you are. É para ela ensinar vocês. Pelo menos é isso que a gente espera, né? Então, é super bonito usar... Is it supposed to... Então, vamos voltar para a música, olha. They say that time is supposed to heal you. Daí ela fala... But I ain't done much heal. Eu já comentei sobre esse ain't de outras músicas, né? Ele é meio gíria, meio que um inglês muito informal. Na verdade, não existe. Se vocês procurarem, não existe. Ele é só usado na comunicação informal, na gíria. Então... But I ain't done. É como se fosse... I am not done. Eu não estou terminada de me curar. Eu não consegui me curar. Enfim das contas. Eu não me... Não me curei completamente. Mas seria a substituição aqui no caso do isn't. But I ain't done much heal. I... Pode ser também o have. I haven't done much healing. Aqui fica melhor o have. Esse ain't substitui o is ou o have, tá, gente? E sempre na negativa. I ain't vai significar. Eu não sou ou eu não tenho. No caso aqui... I haven't done. Eu não tenho feito muita cura. Ok. Hello. Can you hear me? Que melhor pergunta do que essa? Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Isso a gente pergunta muito aqui. Vocês conseguem ouvir? Me. Can you hear me? E quem assistir esse vídeo da Adele oficial, desde o início, aparece ela numa cena, chegando num lugar, ela chega nesse lugar e ela fala com... ela fala assim... I've just got here. Ela tá no telefone mandando uma mensagem e fala... I've just... I have just got here. I've just got here. I think I'm losing signal. Eu acho que eu tô perdendo o sinal de celular, porque ela tá num lugar meio afastado. Quem for ouvir esse início não é parte ainda da música, é só uma conversaçãozinha que tem dentro. Daí ela já fala... Can you hear me? Can you hear me? Sorry. Can you hear me? Can you hear me? Então, vocês vão poder treinar o inglês bem rapidinho no início. You wanna say something? No, no. I have to answer some questions. Anderdão Silva... Min não conjuga verbo. Good explanation. Min não conjuga verbo. Depois de min não vem verbo. Thank you. Irma Moura. Should, could, me. Long story, long story. História muito longa, que cada um é uma coisa diferente. Explanation, next class. Sirlene. It's me, I was wondering. Very good, you see? It's me... Não vem verbo depois. Agora, I was wondering, começou com I. I will go explain, será compreendido, mas não é certo, é dizer, eu irei, vou explicar. Então, eu irei explicar ou eu vou explicar. Mas não pode falar os dois juntos, tá? Então, o que que... I'm going to explain, tá? Mas, mesmo no futuro, você... I'll explain, I'm going to explain, tá? Não, I go to... Não, eu vou... Não seja... I'm going to... I'm going to explain. I'm going to explain. I will explain. Either one or the other. Ou um ou outro. Então, quando vocês falaram assim pra você, sabe por quê? É muito professor que aprendeu inglês pela regra. Então, pela regra, tem de falar isso, aquilo, aquilo, aquilo. Tudo certo, mas nem português se fala pela regra, tá? Lia, go over. Fazer uma revisão. É, pode ser. É, assim, go over, né? A gente... É da música da Adele, go over everything. Rever tudo. Rever tudo. Conversar sobre tudo. E ela quer saber, superar é overcome. É. Overcome. You will overcome. I will overcome. Você vê, é bom a gente aprender dentro de um contexto, tá? Você vai superar. Eu sei por que que ela tá até perguntando isso. Porque algumas sites de letras brasileiros traduziram como superar essa frase. Mas ela precisa do come. Overcome, né? To go over. Ok. A gente fala, let's go everything again. Let's go over everything again. Vamos ver tudo de novo? Vamos rever tudo? Let's go over everything. Ok? Então, tu é que a gente fala, over the week. Por toda a semana. Você passa por toda a semana, né? Por cima, né? Por cima. Vamos passar. Agora, overcome, sim, é o superar. E o pessoal tá perguntando muito do ain't, né? Então, vou dar exemplos mais do ain't aqui, ó. I ain't American. Eu não sou americana. I ain't. O que que o ain't tá substituindo? O verbo to be com not. I am not. She ain't American. They ain't American. É totalmente um inglês super informal que se usa na conversação, assim. Não é só informal, como totalmente abacalhado. Abacalhado, gíria. Sabe por quê? Porque também pode usar pro verbo. I ain't got money. Também pro have. Não tô com dinheiro. I ain't got time. Eu não tenho tempo, né? É bem gíria. É o pessoal gíria. É. Mas é bem... Não é bonito usar. Pra você mostrar que você tem um inglês bonito, você não deveria usar esse ain't que tá na música, que a música é uma coisa tão popular que eles acabam falando, fazendo uma coisa que é muito popular entre os violabins, gírias, ou até de pessoas que não sabem falar o inglês bem nos países que se fala inglês. Ok? Luciane Barnevis. Welcome back. Welcome back. Ok, Juliana. Luan Henrique, por favor, mandem um hi para ela. Amo vocês e tem 15 anos, mora no Acre, acha com essas pessoas maravilhosas. Hi. Luan Henrique. E que é Ruj, mandem um hi para ela. Pra quem? Pra Larissa. Ah, pra Larissa. Oi, Larissa. Oi, Larissa. Good to see you. É bom saber que você tá assistindo. Então, olha, essa frase super usada, uma pergunta, você pode me ouvir? Can you hear me? Nós demos aqui outra música que fala, I can see clearly now, the rain is gone. Eu posso ver claramente. A chuva se foi. Então, como que a gente pergunta, você pode me ver claramente? Posso, porque eu tô usando óculos. Can you see me clearly? Yes, I can. Can you hear me clearly? Então, a gente tá no telefone e a gente fala, hello, it's me. Can you hear me? Can you hear me? Ela fala muito isso aqui na música. Daí ela fala, I'm in California dreaming about who we used to be. I'm in California dreaming about who we used to be. Eu tô na Califórnia sonhando sobre quem a gente costumava ser ou quem a gente era. I used to be. É passado. Quem a gente era. Não é mais. Tá? Deixa eu ir falar com a Débora Silva. Você tem toda razão. É muito importante a gente entender a gíria e os palavrões. Porque eu sei de uma aluna minha que fala assim, olha, me falaram isso, aquilo. Eu falei, eu não entendi muito bem, mas em todo caso eu falei, thank you. E você fala, thank you, you too. Não, o que que é you too? Você também. É sempre, sempre. Você fala, thank you, you too. Se for coisa boa, voltou. Thank you, you too. Mas é bom entender gíria e palavrões. Muito bem. Que é Mr. Billard. Ah, então ele tá perguntando do get over it. Sim, o get over it. É quando a gente, a gente quando quer que alguém supere, a gente não fala overcome it. A gente não fala overcome it, que é o superar. A gente fala get over it. Mas é que na música não faz sentido. Faz o sentido. Vamos conversar sobre o que a gente passou, né? Então, get over it. A Maísa Fernandes. I ain't. É a mesma coisa. É essa gíria. I ain't. I ain't. Não é a contração de I am not. Poderia talvez ser, mas como se usa em todas as pessoas, I ain't, you ain't, me ain't, they ain't. E também é o negativo de eu não tenho, por exemplo, I ain't got time. Eu não tenho tempo, né? Então, de fato, não tem bem uma tradução literal. Como em português eu sempre falo assim, traduz ou explica gramaticalmente cadê? Cadê os ovos que a galinha pôs? Cadê? Cadê? Cadê as chaves? Explica cadê. Eu cadê, nós cademos? Vos cadêis? Não. Não tem. Não tem. Não tem forma gramatical, não é? Não tem apoio gramatical. Todo mundo fala, todo mundo compreende. Pode falar que tá certo. Então, assim, tem um monte de coisas em inglês também. Agora, tem coisas que a gente fala assim, compreenda, mas não fala, porque pode queimar o filme, tá bom? Quando a gente fala, não fala, não é que você vai mostrar que você sabe inglês, pode queimar o filme, tá bom? Ok. Quando a gente era mais jovem. A word. Quando a gente era mais jovem. And free. E livres, né? Essa próxima frase vai ser ótima. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. O importante aqui é o I've forgotten. Esqueci. I have forgotten. Vai ficar I've forgotten. E por que que não fala muito I forgot? Ah, pode falar se você tiver querendo dizer sobre uma certa data no passado, mas não importa quando você esqueceu. Importa o momento que você esqueceu? Essas frases que não importa quando a gente vai falar com o auxílio do have. I have forgotten. Sorry. Me esqueci. Desculpa. I have forgotten. Então, aqui na música, ela tá dizendo. Eu me esqueci. I have forgotten. How it felt. Como que fez a gente sentir? Como que a gente se sentia? Before the world fell at our feet. Antes do mundo cair aos nossos pés. Daí ela fala, there's such a difference. There is such a difference. Tem uma grande diferença, uma baita diferente. Between us. Entre nós. And a million miles. E um milhão de milhas. Que que há entre eles? There's such a difference between us and a million miles. E aí vem o refrão que todo mundo conhece da música. Hello from the other side. I must have called a thousand times. Que que é hello from the other side? Oi. Do outro lado. Eu tô do outro lado. De onde? From the other side. I must have called a thousand times. I must have called a thousand times. Eu devo ter ligado pra você um milhão de vezes. I must have called. Must. Devo. Have. Ter. Eu devo ter ligado. I must have called. Vai ficar esse o som. To tell you I'm sorry for everything that I've done. Pra dizer pra você. To tell you I'm sorry for. Dizer que eu me sinto muito pelo quê? For everything that I've done. Importa tudo que ela fez? Não? Então ela falou I have done. For everything I have done. Vocês estão ficando muito bons nesse tempo com o have. Porque a gente fala muito aqui na aula, né? What I have done. O que que eu fiz? Temos em outras músicas também. But when you call, when I call, you never seem to be home. But when I call you, mas quando, e ó, when I call you, when I call you, quando eu ligo pra você, you never seem to be home. Você nunca parece estar em casa. You never seem to be home. Daí ela vai. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart. Olha que ótima frase. I'm sorry for everything. Ela falou antes e agora falou I'm sorry for breaking your heart. Me desculpa por quebrar, partir seu coração. Hello from the outside. Oi do lado de fora. Porque ela tá longe, tá do lado de fora, né? At least I can say that I have tried. Pelo menos eu posso dizer que eu tentei. Importa a data que ela tentou? Ela falou, não, ela tentou e tem tentado e eu tenho uma data pro tentar dela, né? Então, at least I can say I have tried to tell you, pra dizer pra você, to tell you I'm sorry for breaking your heart. Aí que vai vir essa música, né? Também usa muita gíria. E na gíria, às vezes, a conjugação vem errada. E ela fala, but it don't matter. É errado falar it don't matter. O correto é falar it doesn't matter, tá? Então, quem fala gíria, geralmente fala inglês feio e errado. O correto é falar it doesn't matter. Não importa. Nós já vimos esse it doesn't matter em muitas músicas. It clearly doesn't, agora ela falou certo, ó. It clearly doesn't tear you apart anymore. Claramente, isso não te deixa mais em pedaços, né? Tear you apart. Ok, a próxima é muito boa. Ela fala, hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Então, vocês veem, tem gente que diz aqui em umas aulas de inglês que não se diz how are you. Que how are you não existe. Existe e muito. É como se diz, como vai você? How are you? It's so typical of me to talk about myself. É tão típico de mim falar sobre mim mesmo. I'm sorry. I hope that you are well. Eu espero que você esteja bem. E essa música é muito comprida. Se quiser, a gente fala de novo a aula que vem dela. Que ela é muito complexa, já tá passando o tempo aqui. Elizabeth, would you like to say something else? I see some ladies are cooking and listening at the same time. Some ladies, algumas senhoras, senhoritas, are cooking, estão cozinhando and listening. Congrats, congrats, quer dizer, congratulations, tá? É isso mesmo, gente. Durante atividades que permitam, escutem, escutem, escutem em inglês. De forma direta, indiretamente, prestando atenção, não prestando atenção. Mas deixa que os ouvidos recebem, recebem, recebem os solos, viu? What else? Deborah Silva. Thousand thanks. Mil agradecimentos. Que ela quer clicar 10 mil vezes no like. Thank you. 10 mil, 10 mil, thanks, yes. Rosana Dabata too, okay? Okay. Mr. Bielert, I want to tell you that I have told everybody to watch English. I'll say gratis. I pray for you. Thank you. Thank you. Thank you. Makes a difference. Prayers make a difference, yes. Okay, so many people are cooking and listening. Cooking, cooking, cooking. Good, good, good. Congratulations. Have you finished something else? Yeah, no, I have finished. Mas eu quero só dizer pra todo mundo, aproveite isso. Hello from the other side. Se vocês ficarem ouvindo, hello from Brazil. Oi, do Brasil. Se vocês querem falar, hello from Brazil. Quem tá fazendo muita aula live, né? Falar oi de casa. Então, a gente, quando põe o from, aproveitem, né? É de onde você está dando oi, de onde você está vindo, de onde você é. A gente aprende muito com a música, tá, gente? E hello, it's me. Hello, can you hear me? Hello, how are you? Todos esses começos do hello foram ótimos para o inglês de vocês. Então, o Pedro Henrique exatamente está falando. É bom aprender as gírias, mas não usar, né? Porque, de fato, em muitas músicas, tá? Gostam de pôr gíria. Hoje em dia, quer mostrar, eu não ligo para as conexões sociais. Sou corajosa. Então, é, mas tem de compreender, tem de compreender. E o Pedro Henrique tem um inglês muito bonito. É o nosso amigo da padaria. Ah, lembra? Ah, greeting from a Brazilian living in Leeds, United Kingdom. I really appreciate your classes. Well done, girls. Amanda Oliveira, thank you, dear. Thank you. Usam gíria para encaixar, também para encaixar melhor na melodia da música. E para descontrair, né? Descontrair, né? Ana Maria Moraes de Mota. Clico 100 mil vezes. Thank you. Thank you. We have to go. We gotta go. Você vê? I gotta go. Também não tem apoio gramatical, mas essa é uma forma bonita. Podem falar, tá? Quando vocês escutam, isso não é gíria, né? I gotta go. I wanna go. I gotta go. Ok? We gotta go. Guys, it's her birthday on Wednesday, March 10. É o aniversário dela, dia 10 de março, quarta-feira que vem. Ok, guys? Ela vai voltar agora com 11 e 20 com job interview, né? Job questions and answers, job interview. Estão perguntando se você melhorou da alergia na face? Yeah, kind of, kind of, you see? Yeah, yeah. Much better, much better, much better. Olha, a Silene já tá usando. Hello from the capital of Mato Grosso do Sul. Hello. Yes. Thank you, Maísa, for asking. Thank you for asking. Yeah. It was a terrible allergy, but most probably, most probably, a caterpillar, caterpillar, caterpillar. Isso aqui, caterpillar, uma taturana. Eu pensei que era uma urtiga que eu tivesse batido numa folha, mas mais provavelmente foi uma taturana. E demorou. Ah, many happy birthday, team. Thank you, thank you, thank you, everybody. Thank you. Ok. Hey, guys. Bye. See you later, or see you next Saturday. Ok, bye-bye. Bye. Thank you for the good wishes. Thank you to you, too. Bye-bye.